Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Alceu Totti. Agora você vai entender por que eu insisti tanto em geometria molecular. Porque a questão do Enem sobre lipofilia traz no seu bojo essencialmente a polaridade. A polaridade que nós temos que distinguir, polaridade da ligação, que é o tracinho, e polaridade da molécula como um todo, contendo os tais tracinhos, cujas consequências precisam da geometria molecular e cujas consequências vimos no Enem e veremos aqui também. Meu querido, então vamos prestar bem atenção nesta aula, porque ela é um resumão, é um esquema que vai te interessar. A polaridade da ligação, que é o tracinho que liga os átomos, depende da diferença das eletronegatividades. O que é a eletronegatividade? Eletronega. Para ficar negativamente, para ficar eletricamente negativo, o átomo tem que fazer o quê? Tem que puxar eletro, que é quem vai lhe dar a carga negativa. E Pauling, novamente o Pauling, estabeleceu uma lista de quem é que tem mais, quem é que tem menos. E sabe que a eletronegatividade não tem unidade. A eletronegatividade do boro, por exemplo, a eletronegatividade do boro é 4, o que que significa, perdão, é 2. Quem tem eletronegatividade 4 é o flúor. O que que significa o 4, o que que significa o 2? Significa queda de braço. É um número comparativo. Dizer que o boro tem eletronegatividade 2 é dizer que ele tem a metade da eletronegatividade do flúor. Numa disputa de elétron entre boro e flúor, quem é que puxa o elétron e se torna negativo? O flúor. O boro, como não vai conseguir puxar o elétron, consequentemente vai ficar positivo. Porque o mais eletronegativo torna-se negativo. Então, o Linus Pauling nos deixa mais essa de bom. Eu costumo dizer para os meus alunos, a decorebazinha. Sempre tem uma decorebazinha. Olha como é bonitinho. Fon, clorobromo, whisky, onde é que está o whisky? Clorobromo, até aqui. Whisky, pH e os demais. Então, se nós soubermos aquelas eletronegatividades, a sequência delas já nos ajuda pra caramba. Porque depois do hidrogênio, vem principalmente os metais, que estão chamados de metais. Porque tem, na última camada, menos de 4. Eles têm menos de 4 e têm baixa força de puxar elétron. Em compensação, tem alta tendência de entregar elétron. Bom, qual é a regra de ouro? A regra de ouro é pegar dois pretendentes a fazer molécula e comparar as forças de eletronegatividade. Então, você vai pegar a eletronegatividade de um dos elementos e vai subtrair da eletronegatividade do outro. Se a diferença das eletronegatividades der zero, ninguém vai ser negativo. Ninguém vai puxar elétron mais que o outro. Então, a ligação será covalente, vão se emprestar elétron, mas de maneira apolar. Vamos destacar, o A na frente do polar, significa não. A ligação será apolar, se a diferença das eletronegatividades for zero. Bom, e se a diferença das eletronegatividades existir, for maior do que zero, mas menor do que um certo limite, estabelecido em 1.7, vai haver compartilhamento, mas um compartilhamento compartilhado. Porque aquele átomo que tem força maior de puxar elétron, vai vencer o tal do negativo. E o outro será positivo. Se, porém, a diferença das eletronegatividades ultrapassar o limite, que é 1.7, a ligação é iônica. Meu querido, não fique preocupado, não. As eletronegatividades estão na tabela periódica. Na tabela periódica, procura lá o espaçozinho, por exemplo, do alumínio. O que você vai encontrar? Você vai encontrar o primeiro número fundamental, que é o 13, que é o número de prótons que ele tem. O segundo número que você vai encontrar embaixo é 27, que é o número de massa, ou massa atômica. E aqui, ó, aqui nesse cantinho, quietinho, bonitinho, nesse cantinho, tu vai encontrar 1.5. A eletronegatividade do alumínio é quanto? É 1.5. Então, a eletronegatividade está na própria tabela, que nos é dada na prova. Tranquilo. Bom, exceções. Toda regra tem uma exceçãozinha. Meus queridos, o iodeto de sódio, comparando as eletronegatividades, o sódio é 0.9, o iodo é 2.5. Então, 0,9 para 2.5 dá 1,6. 1,6 vem a ser o quê? Ligação covalente polar. O KH, o melhor, hidreto de potássio. O hidreto de potássio tem potássio, a eletronegatividade é aqui, 0.8. O hidrogênio, a eletronegatividade é 2.1. Então, a diferença vai dar 1.3. Pela regra, a diferença de eletronegatividade, essas duas moléculas seriam covalentes polares. Porém, estou te avisando, elas são excepcionalmente iônicas. O comportamento. Então, volte lá na aula de ligações iônicas. Quais são as propriedades dos compostos iônicos? São sólidos, são duros, mas quebradiços, estabelecem ionização dentro da água, etc. conduz eletricidade dentro da água. Bom, de acordo com as propriedades, eles são iônicos. Então, a regra tem exceção no iodeto de sódio e no hidreto de potássio. E muito melhor ainda, mais importante ainda para nós, é o floreto de hidrogênio, que dentro da água dá o temível ácido fluorídrico. A diferença de eletronegatividade, o H é 2.1, o flúor é 4.0, a diferença ultrapassou a barreira. Então, o hidreto, o floreto de hidrogênio devia ser considerado iônico. Estou te avisando, ele tem comportamento covalente polar. Tá bom? Tchau, Tchau, Transcrição e Legendas Pedro Negri